Música Substituição tributária é quando o ICMS devido em uma operação de venda é recolhido de forma antecipada pelo fornecedor com base em valores presumidos. É uma ferramenta importante para melhor organização e controle do sistema tributário. Mas quando o valor pago antecipadamente é maior que o devido na hora da operação, nem sempre é fácil receber a restituição do excedente. Depois de uma longa batalha jurídica, em 2016, o STF decidiu que, em casos assim, o contribuinte tem direito à restituição do valor que pagou a mais. E desde então, o Estado de Santa Catarina foi se adequando à nova norma por meio de medida provisória e decretos. Agora, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto para alterar a lei que trata da cobrança de ICMS no Estado, dando segurança jurídica para este tipo de devolução de impostos pagos antecipadamente. A iniciativa foi do deputado Bruno Souza. Agora, quem pagou a mais vai ter uma forma mais fácil, mais prática e mais rápida de ser restituído desse a mais que o Estado levou dele. Por exemplo, se você tem um imposto a ser compensado para o Estado, o Estado deve para você, o Estado, via de regra, é um mal pagador. Então, você pode pegar esse a mais que o Estado te deve, esse tanto, esse valor, e vender ele para uma outra pessoa que deve para o Estado. Você vai poder comercializar, isso é negociar esse crédito que você tem a mais, que você tem a receber do Estado. O projeto prevê várias modalidades de devolução deste excedente para o contribuinte. São algumas possibilidades, você pode transferir para um credor aqui de Santa Catarina, um credor que deva em Santa Catarina, mas não seja de Santa Catarina, e inclusive até dentro da sua própria empresa, porque muitas, muitas empresas são conglomerados, e aí são várias empresas dentro de uma mesma, dentro de um grande grupo, e aí você pode passar de uma empresa para outra. O fato é, o Estado pegou a mais, não devia ter colocado tanto a mão no bolso dessas empresas. Agora, as empresas vão poder ficar com aquilo que é de direito seu. A matéria segue agora para a sanção do governador.